Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou mostrar um vídeo aqui da propriedade fazenda Água Fria Ouvindo os Canaãs, observa para você ver que vídeo que nós está fazendo essa apresentação com os animais, beleza? Observa todo esse passo a passo, vai ter vídeo de venda de animais para vocês pessoal não perca tempo, se você não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho para não perder os próximos observa para você ver o vídeo aí, que maravilha né? Na Ouvindo Cultura O Grande Campeonato das Fêmeas Ovinas Reservada a Grande Campeã Animal 754 e Grande Campeã 704 Por gentileza, chama a organização para premiação do Grande Campeonato da R$ 602 O Grande Campeonato das Fêmeas Ovinas Reservada a Grande Campeão O Grande Campeonato das Fêmeas Ovinas Reservada a Grande Campeão Reservada a Grande Campeonato das Fêmeas Ovinas O Grande Campeonato das Fêmeas Ovinas Reservo